O ministro da Saúde disse hoje que a pressa é inimiga da perfeição ao comentar sobre a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Também nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal prorrogou o prazo para que o governo informe os planos para imunizar essa faixa etária. De acordo com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, o governo tem até o dia 5 de janeiro para apresentar o plano de vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Lewandowski acatou o pedido da Advocacia-Geral da União, depois que o Ministério da Saúde anunciou que vai fazer uma audiência pública no dia 4 de janeiro. O ministro Marcelo Queiroga defendeu que a introdução do produto no plano nacional de imunização requer uma análise mais aprofundada. A pressa é inimiga da perfeição, o principal é a segurança. O Ministério vai fazer uma consulta pública, está aberto para a população como um todo. A decisão é sempre técnica, toda decisão é técnica em relação à questão sanitária. A audiência pública foi marcada depois que a Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos. Se há consenso quanto ao que a ciência orienta e que é o mais correto a ser feito, não há por que realizar a audiência pública. Ela é apenas o momento para ouvir coisas que o Ministério pode não ter ouvido durante toda a discussão anterior. Não se faz em emergência de saúde pública e muito menos quando não há controvérsia científica. Na reunião pública em que foi anunciado o parecer da Anvisa, diretores da agência e uma equipe de especialistas afirmaram que a aplicação do imunizante pode ser eficaz na prevenção de doenças graves e óbitos. Se nós temos pressa para vacinar nossas crianças, é claro que nós temos. O vírus não vai esperar a nossa decisão, o vírus continua fazendo suas vítimas. A vacina tem zero mortes, 8 milhões de doses feitas para esta faixa etária de 5 a 11 anos nos Estados Unidos e zero mortes. A consulta pública vai ser espontânea. Os pais que não acharem que devem vacinar os seus filhos não levem os seus filhos. Mas tem a imensa maioria dos pais que vão querer levar os seus filhos e é sim o direito de um brasileirinho receber essa proteção tão importante. A Anvisa também confirmou que vai analisar o pedido do Instituto Butantan para a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. É o segundo pedido feito pelo laboratório para esta faixa etária. Assim como no caso da Pfizer, a Anvisa deve ouvir especialistas para tomar uma decisão em relação à vacina Coronavac. São profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. E por isso mesmo, sabem que crianças também adoecem e morrem pela doença. No Brasil, desde o início da pandemia, 1.148 crianças de zero a nove anos morreram de Covid-19. O número supera o total de mortes por doenças preveníveis com vacinação ocorridas entre 2006 e 2020 no país. Imagina, uma criança que tem asma, ela tem um risco muito maior de ser entubada, passar bastante tempo em ventilação mecânica, às vezes até tem alguma sequela pulmonar depois por conta disso, numa vacina que já se provou bastante segura. Então é uma questão que a gente ainda não entende porque as nossas crianças não estão sendo vacinadas.